Algo, Senhor, que eu tenho pra lhe dizer Eu te amo, sou teu Tu és meu e sempre assim será Foi teu grande amor que me fez te louvar, Senhor E agradecer pela vida que em ti eu encontrei Te louvar É o que eu desejo mais fazer Te agradecer pelo viver Que eu tanto quis achar E cantar Com todo o meu coração Mostrando a eterna gratidão Por esta comunhão Vive a sol Sem rumo Sem direção Até que um brilho Apareceu Em meio A escuridão Foi teu Grande amor Que me fez te louvar, Senhor E agradecer E agradecer Pela vida Que em ti eu encontrei Te louvar É o que eu desejo mais fazer E agradecer E agradecer Pelo viver E tanto quis achar Tanto quis achar Tanto quis achar Cantar Com todo o meu coração Mostrando a eterna gratidão Por esta comunhão Te louvar É o que eu desejo mais fazer Te agradecer Te agradecer Te agradecer Pelo viver E tanto quis achar Eu gostaria banksar Com todo o meu coração E o meu coração Mostrando a eterna gratidão Por esta comunhão Eu não quero Amém.